Glória Sous-titrage ST' 501 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 A de haber pensado que yo haría eso Es mi obligación como hermano mayor ¿Con vuestra merced haría eso por mí, Santiago? Es lo que más deseo en la vida Si vuestra merced quiere Lo llevaré a conocer a María Morena ¿Moruna? ¿Por qué? ¿Acaso es morena? No, Javier Morena Es africana Los africanos son así Como no tienen familia como la nuestra A veces le colocan algún apodo ¿Y esa morena es bonita? Ella tiene el cuerpo muy bien hecho Ai, Santiago, eu quero ir pronto. Eu não soporto os desejos que tenho. Não vai baixar a cenar? Eu me sinto um pouco débil de os nerviosos. Le levaram os pasteles ao comendador. Não se preocupe. Estão sendo enviados em seu nome. Você vai sair, meu esposo. Pensé que estava cansado depois da expedição a as minas. Não, não estou. Estou acostumbrado a cabalgar. Não vou sair. Eu só quero tomar água fresca. Se vai buscar a escrava Xica, não a encontrará. Vua merced não deveria preocupar por Xica. Não a vua merced. Por que as mulheres não ocupam o lugar que lhes corresponde? Não me diga que tem celos de Xica. Celos, não. Se disseram que estou celosa, me estaria ponendo no lugar de uma esclava. Mas, a ver que a vua merced se perfuma para encontrarla. Não é por ela. O perfume é justo meu. Me duele. E me duele ainda mais porque estou aqui esperándolo. E a vua merced não me ve como poderia verme. Não entendo. Eu sei muito bem que as esclavas são usadas. Permitem atos que uma dama não pode admitir. Mas eu... Eu espero todas as noites, meu esposo. Eu gostaria que me tocasse... e que atuasse como se eu fosse uma esclava. Esta louca... Deixe-me. Se vai em busca da esclava Xica. Deixe-la por hoje. La mandei a casa do comendador a levar um encargo. Deixe-la por hoje. Xica, não é uma garota de recados. Vua merced se excedeu. E isso que pensei que seria melhor. E as cartas que lhe deu a vua merced, Sr. Félix? Eu tive que postergar meu viaje por motivos personales, mas... Já estão em mãos de um mercador de muita confiança. Han de chegar a seu destino. Este caldo me está sentando muito bem. Sr. Félix, lhe agradeço tantos elogios, mas parece que são um pouco exagerados. Vua merced deve ter algum motivo para estar tão sonrindo. É que hoje eu vi a uma dama com uma peluca torcida. E esse é o motivo para rir-se tanto. Me deixou de bom humor. Então, essa dama deve ter despertado seu interesse. Vamos, Don Martín. Eu nunca me interessé por as artes femininas. Con todo, Sr. Paulino. Não me ofendiu. Quédese tranquilo. Sabe o que me surpreende de vua merced? Agora que nenhum lazo nos une ao Tiyuco, a não ser tristes recuerdos, claro, por que vua mercedes não vão viver a San Sebastião de Rio de Janeiro? É um mundo como o de vua mercedes, culto, de boa formação. Allá tendrían muito mais futuro. Não podemos ir, Sr. Félix. Tenho motivos personales. Também devemos descobrir o que aconteceu a nossa irmã. Ah, tenho uma ideia. Vua mercedes enviou muitas cartas aos seus parantes. E se buscáramos ao mercador que a levou? Como era a sua cara? Não pude verlo. Foi a minha mãe quem a levou até ele. Eu estava em casa. Posso fazer indagações. É uma boa ideia. Conta aí comigo. Não quer dizer nada. Quando é alguém de nossa própria família, é muito difícil ver. E o que vemos, não podemos entender. Disculpe a molestia. Vua mercedes não me molesta de nenhuma maneira, senhora bem-vinda. Só estou aqui arreglando um molde. Me sorprende porque vua mercedes nunca vem cá. Eu preciso ter uma conversa reservada com vua mercedes com a minha irmã, José María. Que tem José María? Como vua mercedes sabe, sou grande conhecedora do alma das pessoas. E em minha irmã, não posso ver nada. Porque o amo tanto. E quando se ama muito a uma pessoa, é muito difícil ver. É como se houver uma neblina que envolviera a pessoa. Os sentimentos interferem no entendimento. E o que quer saber sobre seu nieto? Por que não se casar? Por que não tem uma novia? Senhora, bem-vinda. Vua merced tem que diga-melo. Não sei como dizer-lhe a verdade. Dígala. Bem. A su nieto... A su nieto le gustan todas. Todas? Como todas? Todas as mulheres deste mundo. Sempre anda atrás de alguma. Sabe? De as que não tem virtude. É por isso que não lhe interessam as mochachas de bem. É um garanão? Sem quitar nem pôr. Ah. Saliou ao abuelo. O meu defunto esposo. Não podia ver uma falda porque saia atrás dela. Pois assim é. Mas isto não se vai ficar assim, não, senhor? Me vou encargar de isso. Vua merced, o vai ver. A ver. A ver. Javier está nervioso? Eu? Tranquilo. Continuou firme em sua intenção. Vai a conhecer a uma mulher, Javier. Firme como uma roca. É por isso que vim agora. Javier. 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 Javier, senhor. Javier, senhor. Javier, senhor. Javier, senhor. Javier, que bom vento nos traem por aqui. O galleiro quer dar a sua primeira pisada, Jacopino. Ah, Maria Morena será uma excelente professora. Tinha experiência com principiantes. Quero tomar algo? Sim, aguardiente E você, do vaso de leite Um aguardiente Que mais poderia ser? A culpa é de suas mercedes, nem posso sentar-me Le vou ensinar algo muito importante Quando vim a pegar-lhe de novo, coloque uma almohada pequena no traseiro Assim, quando lhe pegue, não sentirá nada Não quero fazer nada que esteja prohibido, nem causar-lhe disgustos a meu pai O primeiro disgusto a sua merced já o causou quando nasceu em... Isso mesmo Su irmã e eu estamos muito contentos, niña Ana Porque supo manter silencio O silencio é uma dávida divina Mas eu devia ter falado, assim não me pegariam de essa maneira Talvez não receberia a paliza de sua padre que seria transferida a sua irmã Isabel Mas caeria em pecado Eu? Nada é mais pecaminoso que revelar os secretos relacionados com a fé Mas os calzones do padre e a fé não são a mesma coisa Talvez não o sejam, mas neste caso, o eram O que quero saber é se o padre de verdade tem calzones Estábamos lejos e não pude ver bem Sim, estavam muito raídos Mas usa calzones Aqui o estaré esperando novamente Maria Morena Tengo um trabalho para a sua merced Es especial Estou cansada, Sr. Jacobino Eu atendido a mais de 15 clientes Não tem outra Eu tenho outras duas esclavas Mas em isso tens razão Mas você é um cliente especial Exige alguém com a sua experiência É sua primeira vez Em esse caso, não me reúso Adoro a Los Ángeles Vem, Javier Vem, Javier Vem No quero a vuesa merced Todo armado O novo comendador Quiere acabar con nosotros Con seu permiso, meu rei Eu vengo de uma tribo guerrera Vine de niño Pero me lembro de o que sempre dizia meu padre Quando se tem poucas armas e poucos recursos Não se deve enfrentar ao inimigo Com o pecho aberto E que podemos fazer nós Deixar o quilombo Deixar o quilombo Que é nosso Se os blancos chegam até cá Estaremos perdidos Porque estas rocas Tienen entrada Mas não tem salida Nós devemos escondermos E não esperar o ataque dos blancos Deixar o que ele diz Tinha sentido, meu rei Debemos tomar os blancos por sorpresa Não devemos esperar o ataque De esta maneira, meu rei Cada negro valdrá por diez Eu só estava pensando em defenderme Pero agora vejo Que o ex-ar-se tem muita razão O ex-ar-se e quilombo Me ajudará a organizar o ataque Tome as armas E se posso, meu rei Eu quero acabar com o novo comendado Pode estar seguro de que Contamos com a proteção dos orixá Vamos a ganhar Vamos a ganhar esta lucha Javier Ela não o vai perseguir Eu só quero saber uma coisa Se sua merced é macho Ou não o é Claro que sou macho Eu queria, Santiago Eu queria Mas no momento Me deu um frio no estômago Um temblor Se nosso padre se entera Vai querer corrigir A sua merced A latigazos Eu não tenho medo A os latigazos Eu não tenho nada que corrigir Eu quero Que maneira de falar É essa, Santiago? Eu sempre digo O que penso, Javier Sua merced Tinha que demonstrar Que é macho Se não, vão falar De sua merced Igual que de José Mujer Que José Mujer é essa? Eu vou dizer que nunca O escuchou nombrar Explíqueme José Mujer é como Le dice a gente Al nieto de la dueña De la posada José María el Peluquero Dicen Que ele se acuesta Con hombres Como se fosse uma mulher Pero como pode ser Uma mulher Tinha partes Muito diferentes A as de um homem Saber como é Tampou o sei Mas parece que Eles buscan A forma de verse parecidos E já viste como é E parece mais Uma doncella Que é um macho Isso é pecado Se o agarram Será juzgado E condenado Por a Inquisição Mas não é ele Quem me preocupa Sino a sua merced Javier Como é possível Que huya De uma mulher Prometo Que a próxima vez Não huyo Vamos a regresar Allá agora Não, por favor Santiago Não, o aguardiente Me deixou mareado Outra noite Estamos de acordo Les agradeço muito Por a cena Até pronto Até pronto, senhor Até pronto, senhor Félix Eu me vou acostar um pouco Tengo algo que resolver Com a sua merced De que se trata Eu vi quando Vuestra merced Llegou por a tarde Con o arma em la mano Por suerte Llegou um pouco antes Que o nosso invitado E então Continua com a idea De vengarse Paulina Vou a cumplir A promesa Que le hice A minha mãe Eu vou a matar A Chica E também vou a matar A ese negro fugitivo Hoje quase O consegui Chegue de sorpresa Mas os desgraciados Se escondieron Em las rocas E fugiram Exijo que se controle Martín Sim E exijo que Vuestra merced Deje de falar sobre isso Porque esse assunto Já está decidido No, não o está É peligroso Atraer a enemistade Del sargento mayor Vou a disparar Sin que me vean E meu plan De vigilar a Chica Até que ela Se decida Buscar os diamantes Que le roubou A nosso padre Su plan Não me gusta Me huele A deshonestidade Martín Arrestan A nosso padre Colocan En subasta Todo o que teníamos Por culpa Del robo De los diamantes Que pertenecía A Su Majestade Nos quedamos Sin nada E Vuestra merced Habla de deshonestidade No acepto Su forma De pensar Paulina Aunque quisiera No puedo estar De acuerdo Con Vuestra merced Le hice Una promesa A nuestra madre Le di Mi palabra Y la palabra De un hombre Es lo más importante Que tiene Pero surgieron Nuevos hechos Si nuestra madre Estuviera aquí Seguramente Estaría de acuerdo Conmigo Siempre nos hemos Parecido En la forma De pensar Cuando nuestra madre Se fue Pensé Que la situación Podría cambiar Martín Que lo recuperaríamos Todo Nosotros vivimos Peor que los esclavos No exagere La bodega mal Nos provee sustento Ya no pienso En casarme Que hombre Me aceptaría Sin dote Y además Tenemos que encontrar A Clara Como vamos a hacerlo Sin condiciones Yo voy a matar A Chica Y también voy a matar A ese negro fugitivo Vuestra merced Puede creerlo Pero acepto Esperar No tanto Por los diamantes Que según mi parecer Están completamente Malditos Sino por Vuestra merced No puedo Arriesgar nuestra Amistad con el sargento Mayor Y dejar a Vuestra merced Sin amparo Y también por Clara Si es que algún día Tendremos noticias De ella Sino con el sargento Abertura Entra No é necesario que pase Eu só vim a traer uma cesta que a ama violante enviou para a vestra merced Que fruta é essa? Não tenho a menor ideia Pois deveriam provar, é muito sabrosa Tudo o que há em esta terra me desagrada Frutas estranhas, sabores exagerados Puedo morir aqui Mas nunca esquecer as comodidades de mi portuguesa Madre, lá quase tudo o que fazem é com... Há pastel de huevos, dulce de huevos, aqui não Têm dulces diferentes O outro dia visitou a senhora Cielo e provou dulce de calabaza Fecho na cáscara, diretamente no horno de leña, é extraño Pois eu me assusto com os manjares que nos ofrecen aqui O outro dia fui de visita e queriam que comiera un pedazo de piel de cerdo frita en sua própria graça Dicen que se chama Torresno Me dio nausea solo de verlo Pois tem que acostumbrarse En esta raríssima oportunidade La que tiene razón é Maria de la Gracia Que acostumbra ser a másta tolondrada En esta terra onde vivimos Hay que acostumbrarse a seus hábitos E suas maneras Ya veo que mi señor esposo se ha acostumbrado muy pronto con el agua ardiente Déjeme, senhora Perfectamente Ai, pois jamais perderé as esperanzas de volver a la Santa Tierriña Pois eu já me estou instalando Entrei negociaciones com o Sr. Félix El mercader que estuvo aqui Que casi se torció la mano al tomar la taza de porcelana Pois mucho me sorprende Que vuestra Mercedes este pensando en trabajar junto a un hombre Sin ser de buena familia, un hombre del pueblo, en fin Estamos en una nueva tierra, madre Hay que acostumbrarse a la gente de aqui Detrás de sus rudos modales El Sr. Félix me parecio Una buena persona No diga locuras Mucho me espanta Que defienda a un hombre que casi no conoce Bueno, no sé Solamente me dio buena impresión Solo vine a verificar que vuestra merced en realidad este bien Solo tuve un momento de debilidad Pero ya que vuestra merced vino a visitarme, quiero pedirle algo Lo que vuestra merced desee Mi Sr. Padre Adelante la fiesta de compromiso lo más posible Que urgencia es esa Un dolor en el pecho Un miedo Es una emoción natural para quien fue pedida hace poco Temo que algo malo suceda No va a suceder nada El comendador está loco por vuestra merced Sin embargo, si tanto lo quiere Adelantaré la fiesta Haré las invitaciones Así lo quiero Poco después del compromiso oficial fijaremos la fecha del matrimonio Chica Señor Espere hasta que vuestra merced llegara Y sabe bien que no acostumbro a esperar por nadie Yo que pensé que no iba a tener el placer hoy de ver a mi Sr. Déjate de palabras y ven Es lo que más quiero en esta vida Déjate de artimañas No entiendo lo que está diciendo Vamos, si no lo haces por las buenas Lo harás por las malas como la primera vez O vuestra merced ya lo olvidó Yo estoy aquí a vuestra disposición, Sr. Y si llega la ama, Micaela Eso no te importa Además, ella no tendría tanta osadía Ella sabe que no debe entrar cuando escuche nuestros gemidos Entonces, ¿puedo pedirle algo? No Y que no acerquemos al fuego que está calientito 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 Vuestra merced hace que siente un calor en todo el cuerpo Es el fuego Es el fuego que llevo dentro de mí, Chica Es una brasa Sí, es un bracero No O que você desea, senhorita Violante? Quero fazer uma convidada à vossa merced, padre. Quero que esteja presente em minha festa de compromisso. Vossa merced sabe que não me agradam os excesos. Su presença será uma bendição, padre, e mostrará a todos a importância deste compromisso. Então, nesse caso, irei com minha sobrinha Úrsula. Eu entendo o que a vossa merced pretende. Se eu estou lá e bendigo o compromisso, isso será quase como se fosse um matrimonio. Não é assim? Estou equivocada, padre. Eu entendo que a vossa merced tem medo. Já perdeu um novio e tem medo de que possa perder outro. Eu estaré lá e daré minha bendição. Mas é só para complacerla. Toda a região já comenta que o comendador Joao Fernandes só tem olhos para a vossa merced. Eu agradeço muito, padre. E quando a vossa merced seja a senhora do comendador, não vai esquecer as obras da igreja. Conte comigo. Com permissão. Paulina. Olha. Olha o que chegou a nosso nome na pensão. Um despacho de nossa mãe. Abra a Martín. Léamelo Que quero saber de ela e de nosso padre Minus filhos queridos Já não sei se este mensagem chegará até vosotros Tales são as dificuldades por as que eu passei Vosso padre continua preso A espera de uma palavra de perdão de Su Majestade Que não pode ser pronunciada jamais Sufro por ele E não me vejo em boa situação Nuestros parientes me acogieron com frialdade Vivo de favor, mas sem nenhum valor Também me angustio por vosotros Minha irmã me escribió de Rio de Janeiro Sem notícias de Clara Tampouco sei nada de vosotros Como estão? Como viven? Me sinto angustiada de tristeza Mas meu dever de madre me impõe uma obrigação Les aconsejo Con vehemência que não voltem a Portugal Nesta família caiu em desgracia Aqui as oportunidades são muito menores que nesta terra Que de uma maneira ou de outra Todavia acostumbram acoger A os desvalidos Con muito amor Veneciana Caldera Abrante Pobre madre Talvez ela Todavia pueda viver com nós E deixar a nosso padre em Portugal Nesta família está destruída Se acabou Só nos queda Encontrar a Clara Mas não sei o que vou responder Nesta mãe não soportará ouvir mais desgracias, Martín Enviou uma carta dizendo que tudo está bem Que somos felizes Que já temos notícias de Clara Não me gusta mentir A mim também Mas em este caso A mentira será um acto de bondade Pobre madre Necesitamos mais cabalos, senhor Não temos suficientes para atacar A os negros do Quilombo Este mapa está mal feito, capitão maior Faltam detalhes Indicações de relevo En cuanto aos cabalos, não sei Com tantas pedras Não será melhor Um contingente maior De soldados pedestres Os cabalos desta região São hábiles sobre as pedras, senhor Encima de um cabalho O soldado se torna superior Pois os negros fugitivos estarão de pé no suelo Em este caso, encárguese de os cabalhos Muito boa tarde Boa tarde, senhor sargento maior Estamos aqui discutindo A estrategia de ataque ao Quilombo E quando acabaremos com os fugitivos? Dentro de poucos dias Perdone, senhor capitão maior Tengo algo personal que discutir Com o senhor comendador Algo familiar Não se preocupe, senhor sargento maior Sei que as mercedes Têm muitos assuntos de família que resolver Regreso mais tarde Con seu permiso Senhor sargento Siéntese, sargento Minha violante pide que seja fijada A fecha da fiesta oficial Se siente em uma posição incómoda Toda a região só fala de isso E ela não pode assumir Públicamente a posição de prometida E não se fez o anuncio do compromisso Como deve ser O último dia da semana Pode chamar a os convidados Nuestra mercedes rápida Em suas decisões Tem algo que tratar comigo, senhor comendador Algum detalhe De seu deseo Em sua fiesta Não Tanto só uma curiosidade Respecto a minha filha Não Tanto só tenho curiosidade Por saber o nome da esclava Que derramou o refresco sobre mim É uma pergunta inesperada Não me vai dizer que decidiu castigá-la Não, sargento maior Tanto só diga-me o nome Chica Le dizen Chica da Silva Porque seu padre Tenia esse apellido Mas também dizem que En realidade é filha de um branco Como saberlo? Chica É o único que queria saber, sargento Pode irse Me temo que vuestra mercedes está actuando como un cobarde en relación a mi hija, senhor Bonifacio Francamente Le abri as portas de mi casa Permití que conociera a mi hija e a cortejara E ainda não logra atraer sua atenção Su hija sempre é muito agradável comigo, senhor capitão Ah, vamos Só agradável não basta, senhor Bonifacio Maria Dolores está na edade de casarse Não posso dar-me o luxo de ter um pretendente assim Que a corteja durante meses E não logra dar um passo ao frente O povo vai começar a falar, senhor Bonifacio Senhor capitão Se me deixa falar a solas com sua hija A solas A solas Como se atreve a querer falar a solas com uma mochacha respeitável, senhor? Me comprometo a manter todo o recato Só sei que se pudiera falar a solas com Maria Dolores La convenceria a aceitar o compromisso comigo Pois bem Vou permitir essa osadinha Tan só porque vuestra mercedes tem um semblante que me agrada Pero que Maria Dolores sempre este acompanhada por sua mucama, isso sim Como deve ser, senhor capitão E que vuestra mercedes me traiga pronto buenos resultados Se não se las verá comigo, entendido? La verdade é que este vestido me sienta muito bem Vestra mercedes está muito bella, senhorita Violante E lhe aseguro que nunca se ha visto na região um vestido como esse Mi novio estará muito orgulhoso de mim Um saco de harina, don Martín Sei que é difícil, mas tem que conseguirlo Não posso receber em casa todos os ideais da região e fazer-los passar hambre Então será grande a festa É o compromisso de Violante com o novo comendador Eu... eu... eu com gosto os invitaria, mas a festa não é minha e eu... Não, não se preocupe, senhora Micaela Desde que o perdimos todo, também descobrimos que perdimos todo interesse para os poderosos da região Como seu esposo E nós não poderíamos aceitar a invitação em caso de que fosse feita O comendador João ocupa o lugar que foi de nosso padre Asistir seria uma falta de delicadeza Eu agradeço muito que entenda a minha posição, senhorita Paulina Não se preocupe, porque o encargo estará em sua casa sem falta Tenho como conseguirlo E também 20 docenas de huevos De acordo Até pronto, don Martín Senhorita Paulina Quer que perdamos a toda a clientela com esse tipo de resposta Todo cambiou, Martín Lo sei Aquellos que tocaban a nossa porta para pedir favores Hoje em dia nem se invitan aos festejos É necessário resignarse Sim, mas tenho rabia, Paulina Rabia porque a gente do povo já olvidou a nosso padre E agora vive lamiéndole as botas a esse... Esse novo comendador Pois trágue-se a rabia, Martín Seja mais gentil É necessário viver Maria Dolores O senhor Bonifacio quer falar com a vossa merced Ah, não De dia e sem a presença de meu padre Não pode ser Ele tem o permiso de seu padre Deus meu É melhor que baixe Ou o seu padre se sentirá ofendido Senhor Bonifacio Alabado seja Deus que a ten tan boa aparência Deixemos as formalidades, senhor Bonifacio Pois o que parece é que as formalidades já não têm importância nesta casa Que quer falar comigo? Como já lhe disse, se trata de um assunto que lhe interesa a vossa merced Só pedi a intervenção de seu padre para que me ouça lejos de os oídos de os demais Vamos a terminar pronto com isto Fátima La mantilla Estou consciente de que não sou um pretendente elegido por vossa merced Não tenho nada em contra de vossa merced, senhor Bonifacio Tan só tive um compromisso que me agradava muito e que terminou por órdenes de meu padre Isso não faria a ninguém feliz Conozco sua história Supe por vossa padre que Vossa merced aceitou Outro pretendente Eu posso aceitar que me corteje Se é a vontade de meu padre Mas não posso aceitar um compromisso com ninguém Porque seria hipocresia de minha parte A dizer verdade, já nem penso em casar E por conta disso, meu padre me faz prisioneira em minha própria casa Como quer que este satisfecha Por isso tenho uma proposta Proposta? Qual pode ser, ante minha sinceridade Diga a seu padre que aceita o compromisso comigo E eu sabrei que é mentira Mas eu vou fazer como se estivesse satisfecho e fosse verdade Não tentarei nada que esteja em desacordo com seus deseos Nem sequer a minha mão E vossa merced que gana A oportunidade de verla todas as noites De intercambiar confidencias Se ao cabo de certo tempo Vossa merced ainda não me quer Então eu renunciarei para sempre E me iré del Tiyuco Mas pense-se, senhora Maria Dolores Tiene muito que ganhar Quedará livre do regime de seu padre E ganará um amigo sincero É uma proposta inesperada, senhor Bonifacio Le confesso que estou surpreendida Mas preciso tempo Para dizer sim Ou não O tempo é seu Espero sua resposta O tempo é seu Não grite Não grite Maria Dolores Se não o estropeará todo Eu entrei por a ventana Quando não me veia Fuera de aqui Fuera Que atrevimento Vine porque não soporto mais Vossa merced Não pudo haberme olvidado Tan pronto Mas o esque-se Eu a conheço desde niña Sempre tivemos profundos sentimentos Não pode sentir nada Por esse tal Bonifacio Pois o sinto E já não penso mais Em vossa merced Não mienta Fuera de aqui Fuera de aqui Eu grito Eu grito E meu padre O manda a matar Será necessário Vossa merced Mancha minha honra Al entrar aqui Creo que já sei O que queria saber Vossa merced Todavia me ama O se não Habria gritado E chamado a seu padre Vossa merced Me ama E eu vou luchar Por vossa merced Eu me caso Só para impedir Essa loucura Pois case-se Case-se Porque vossa merced Aún vai ser minha Escenas do próximo capítulo A vida de Xica Corre peligro Aqui em esta casa E que eu vou fazer Siga mi consejo Xica e oi Vossa merced Debiu E oi mimo Al quilombo El quilombo Pois se ha atacado Quedase todavía E má peligroso Pide lo que quiera Señor comendador E eu diré Si Si hay algo Que vossa merced Posee E que me gustaría Que fuera mio Pide lo que quiera E é suyo Quiero a la esclava Xica 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 Xica